Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Meu querido amigo ouvinte e leitor diário da Palavra de Deus, você já leu a sua Bíblia hoje? É? Você já está reavivado pela Palavra de Deus? Que comentário você tem a fazer sobre Neemias capítulo 7? Hum? Eu lhe pergunto isso porque o comentário bíblico Moody coloca que quando os muros foram concluídos e Neemia colocou as diversas portas, ele tipo nomeou cantores e porteiros levíticos cujo trabalho era normalmente o cuidado do templo e das portas dos átrios para guardarem as portas da cidade. E também colocou Hanani e Hananias como responsáveis pela cidade, mas o povo também tinha o seu dever. Durante a noite, os habitantes de Jerusalém deveriam guardar a cidade. Provavelmente o que tinha ali era um grupo colocado em diversos pontos espalhados pelo muro e outro grupo junto às casas para guardar as diversas partes da cidade. Por quê? Porque a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. Embora as grandes multidões se reunissem em Jerusalém em ocasiões especiais durante várias gerações, os judeus evitaram morar numa cidade sem muros. E agora, aqui em Neemias capítulo 7, do verso 5 ao 73, você tem a lista dos judeus que retornaram com Zorobabel, né? Porque agora que o muro estava terminado, Neemias fez planos imediatos para povoar a cidade com os judeus puros, né? Com os judeus que eram realmente judeus. Esse registro daqueles que voltaram com Zorobabel veio a ser a base usada para determinar pureza de genealogia. E você, amigo, mantenha também a sua pureza lendo hoje Neemias capítulo 7, tá ok? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra com o pastor Valdeci Júnior.